Afinal, o que já se sabe sobre a nova mutação do coronavírus? O pesquisador explica que a variante não se assemelha ou tem a mesma incidência da delta entre as populações. A variante Mu é uma variante que foi descrita pela primeira vez identificada na Colômbia, mas depois vocês viram que ela já circulou nos Estados Unidos em dezembro do ano passado, mas ela foi identificada em janeiro. E ela é uma variante meio que local, ela não disseminou pelo mundo todo. Então, se a gente olha, ela está muito concentrada na Colômbia e no Equador, principalmente. Então, e ela não parece com a delta. Ela é muito mais parecida com a gama, então ela tem aquelas mutações características de uma alta infectividade, que é uma mutação na N501, na E484, que está associada à evasão do sistema imune. E ela tem uma diferença, que é uma mutação na posição P681, que é igual à da alfa. Mas ela não parece com a delta, ela é muito mais parecida com a gama geneticamente. Ainda não é possível afirmar se a Mu é mais transmissível ou mais grave que outras variantes já existentes. Quanto a dizer que ela é mais transmissível, é muito complicado, porque a transmissibilidade depende de um cenário e de uma referência. Então, se ela é mais transmissível que a delta, depende do cenário. No cenário dos Estados Unidos, em que a Mu já transitou por lá, ela sumiu diante da delta. Então, a delta foi muito mais transmissível lá. Na Colômbia, ela é dominante. Aí eu não sei se é porque a delta não se estabeleceu na Colômbia ou porque, pelo cenário que eles têm lá, ela foi mais transmissível. Mas até então, não tem nenhuma referência e nenhuma evidência de que ela seja mais transmissível que a delta, que ela seja mais transmissível que a gama, por exemplo, ou que ela cause uma doença mais grave. É muito pouco provável que ela cause uma doença mais grave. Porque não é vantagem evolutiva para um vírus causar uma doença mais grave. Então, todas vão se manter mais ou menos no mesmo nível. O pesquisador também falou sobre a eficácia das vacinas em relação à variante Mu. Não tem nenhuma evidência de que a vacina vai perder eficácia diante da variante Mu. Assim como ela não perdeu eficácia em proteger a doença grave diante das outras variantes também. A vacina é desenvolvida não para evitar a transmissão. Ela é desenvolvida para evitar uma doença grave. Então, dentro desse quesito, todas as vacinas se mantêm altamente eficaz diante de todas as variantes que a gente tem hoje. Saiu até um estudo essa semana na Lancet, mostrando que a eficácia de todas as vacinas que são utilizadas aqui no Brasil, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, elas são altamente eficazes em evitar a doença grave. Então, por enquanto, todas as variantes são cobertas pela vacina. Tem estudos que mostram que a capacidade de neutralização dos anticorpos, ela diminui quando você tem uma outra variante. Mas esse não é o objetivo principal de uma vacina. Até mesmo porque esses anticorpos, como IgM e IgG, eles são circulantes e muito pouco provavelmente eles vão encontrar um vírus circulando e para poder neutralizar. Então, essas vacinas não foram feitas para evitar a transmissão, mas sim a doença e a atividade delas ainda é eficaz.